E eu estou de volta com o último bloco do Premier para continuar a conversa com Pedro Fernandes, que toma posse na reitoria da Universidade do Estado daqui a pouco. Pedro, seu último cargo na UERN, além de professor, é pró-reitor de pesquisa e extensão. Pesquisa e pós-graduação. Então, como você disse no bloco anterior, a pesquisa sempre foi sua veia forte na universidade. A fundamentação. Você, inclusive, foi procurar o mestrado e doutorado porque era o que lhe satisfazia. Era, queria me fundamentar. Em algum momento dentro da universidade, enquanto professor, enquanto todos os outros cargos que você já passou ali dentro, que não foi só a Propeg, você se imaginou o reitor? Não, confesso que não. Eu me imaginava aquele professor que estava ali, dedicado para ver a universidade sempre no patamar maior. Eu nunca aceitava dizer que a USP, que a Unicamp, que a UERN, o FRJ, o EPB, qualquer que seja, fosse melhor do que a UERN em relação a pessoas. Em relação a pessoas. Não estou falando em indicadores, não estou falando em infraestrutura, não estou falando em cursos, atuação, parcerias. Eu estou falando em relação a pessoas. Nós tínhamos lá bons alunos, nós tínhamos lá excelentes profissionais, servidores, técnicos e professores. Então, a gente sempre se empenhou em fazer o melhor. O curso de Ciência da Computação, a graduação, quando iniciou em 98, eu fui o primeiro orientador acadêmico. Inclusive, com muita honra, a primeira turma, a turma pioneira que se formou, tem meu nome, Pedro Fernandes Beira Neto. E, logo em seguida, a gente trabalhou a criação de um mestrado, com as condições que nós tínhamos. Fizemos uma parceria com a UFES, a Federal Rural do Semiárido, e também abrimos o mestrado em 2008. E a gente, sempre que ia buscar algo, a gente conseguia. Fazer parcerias, a gente conseguia. Então, foi quando eu fui para a Diretoria de Pós-Graduação, que é um setor dentro da Propeg. E lá, a gente começou a trabalhar, realmente, a criação de novos mestrados. A gente começou a trabalhar a especialização, a residência médica, o foco no curso de doutorado. Foi quando eu cheguei a Proreitor. Na atuação como Proreitor, a gente teve uma dinâmica de, hoje, termos curso de mestrado em todas as áreas do conhecimento. Imagina uma instituição no interior, estadual, sem esses recursos federais. Uma grande marca do doutor Milton, inclusive, é essa. O grande salto que ele fez da UERN nesses oito anos foi, mais do que construção, a humanização. No sentido de qualificar os professores e de criar as pós. Qualificar os professores, abrir concurso, qualificar os técnicos e abrir concurso. E oferecer cursos de alto nível, como mestrado e doutorado. Então, nós já temos, hoje, 14 turmas de opções de mestrado. Em 2008, nós iniciamos com três. Mas aí, qual foi o momento exato que surgiu o convite? Pedro, você vai ser candidato. Não, o que aconteceu na nossa atuação, a gente nunca elitizou a pesquisa. Na realidade, eu levava esse trabalho da pesquisa para todas as áreas, para todos os níveis. Então, a gente mostrava aos professores, mostrava aos técnicos, mostrava aos alunos, que todos ali eram capazes de se fundamentar. O que eu chamo a pesquisa de uma fundamentação. E de levar isso à comunidade, que é a extensão. Então, a gente começou a interagir, a gente começou a ter várias dificuldades. A gente começou a encontrar soluções que até então não existiam. Depois disso, a gente avançou nessa questão da pós-graduação, que era uma meta do doutor Milton, sim, a verticalização, ou seja, além de curso de graduação, ter curso de pós-graduação em instituição de ciência. E nós conseguimos fazer esse trabalho. E isso também nos deu uma atuação muito grande, muito ampla na instituição. Por quê? Porque a gente sempre via a necessidade de ter a graduação e a extensão, além da pesquisa de pós-graduação, que era o mais incipiente na instituição. E nós conseguimos dar uma melhorada nessa área. Foi quando começaram a surgir realmente as pessoas comentando, falando. Isso, vamos dizer, em agosto do ano passado. E eu nunca deixava isso tomar frente, porque aí eu não ia trabalhar direito como eu deveria trabalhar na Propeg. E a gente foi segurando, mas chegava um, chegava outro. E em dezembro chegou o ponto que a gente conversou. Conversamos inicialmente com o doutor Milton, porque essa visibilidade que eu tinha, ela só foi permitida, propiciada pela confiança que o doutor Milton teve em mim, em me convidar para Proreitor de Pesquisa e Pós-Graduação, até então desconhecido na instituição. E quando a gente conseguiu, a gente decidiu, com o aval do atual reitor, encarar. O meu primeiro gesto foi deixar a Proreitoria, porque eu também não via como encarar uma campanha para reitor, que a gente acha que é pequeno, mas são 17 municípios e são praticamente 14 mil eleitores, na frente da Proreitoria. Então a gente deixou a Proreitoria, nos inteiramos de corpo e alma na campanha, e logo depois do resultado da campanha também não voltamos para a Proreitoria. Eu fui me preocupar em conhecer mais de perto e evidenciar aquilo que eu já conhecia, achava que conhecia, com a visão mais ampla, mais abrangente da instituição. Então foi essa mais a trajetória. Fiquei muito satisfeito quando a gente chegou no momento da campanha, que a gente apresentava nossas propostas, a gente apresentava nossa visão, e as pessoas recebiam bem. Hoje também me sinto muito satisfeito, muito confiante, motivado para encarar, porque a gente está a encarar esse desafio, porque a gente passou esses seis meses realmente de uma forma bem generalista, bem abrangente, olhando a instituição como um todo, olhando como é que a instituição é vista lá fora, olhando como é que as pessoas lá fora veem a instituição. A universidade viu na gente um novo perfil, um acadêmico, você imagina, eu sou o primeiro professor com um doutorado a assumir a reitoria da universidade. A universidade já queria isso, ao mesmo tempo eu tenho o meu vice, Aldo Gondim, que já é com outra visão, com outra trajetória dentro da instituição, mais extensionista, ambos com atividade de ensino. Então a gente fez aquele complemento, a gente levou aquela proposta para a comunidade, e ela catou. Agora, eu já tive algumas conversas com o doutor Milton, e particularmente acho a obra grandiosa, essa verticalização, você conseguir fazer com que as pessoas não tenham que sair necessariamente de Mossoró para ser pós-graduar, eu acho que isso é muito para a universidade, mas de todo modo ele vai entregar a universidade com algumas obras não concluídas, que aí não são questões dele não ter conseguido concluir, se passa por questões, no caso já de governo, de ter ou não dinheiro para terminar, que são obras que vão ficar para você. E aí já pensando nessas obras, como é que está o seu contato com a governadora Rosalba, já para dar prosseguimento ao que precisa ser concluído, e para os projetos que você vai criar? É, o que eu tenho dito nessa situação é o seguinte, eu estou olhando a universidade, é a UERN. A UERN ela vem avançando, tem algumas questões paradas, como são óbvias que a gente vê as obras, como tem outras, como tem outras atividades, como tem a política de capacitação dos técnicos, que a gente tem que avançar, que hoje a gente pode avançar nesse sentido, uma vez que foi feito o concurso na gestão do Dr. Milton, mas o que a gente tem visto é o seguinte, a universidade ela cresceu muito, a universidade ela tem demandas qualificadas, especializadas e caras, você imagina que nós temos equipamentos de um milhão de reais para um estado como o Rio Grande do Norte, no Nordeste, bancar, pesquisa nesse nível, a gente sabe que é muito difícil. Então o que é que nós fizemos? Nós temos sim uma relação com o governo do estado, por resolução, o mantenedor da universidade é o governo do estado, recentemente nos encontramos com a governadora, ela tem sempre mostrado esse interesse em contribuir com a universidade, e a gente tem realmente apresentado ao estado alternativas de desenvolvimento que a universidade pode oferecer. Mas nós não nos limitamos a isso, nós fomos conversar com a nossa bancada federal, nós conversamos com todos os deputados, nós conversamos com os senadores, aproveitamos o momento que o estado vive hoje de ter o presidente da Câmara e ter o ministro, fomos a todos, conversamos com quatro ministros, e lá a gente coloca o seguinte, o estado está mantendo a universidade como manda a resolução. Obviamente que a gente está exigindo mais, está querendo mais, por quê? Porque meu aluno que vinha só assistir a aula e ia embora, ele passa o dia dentro da universidade hoje. Então eu preciso ter condições para manter uma assistência estudantil adequada para esse aluno ter onde tomar um banho, onde tem que se alimentar, e muitos que vêm de fora onde dormir. Então a gente tem mostrado à nossa bancada federal a necessidade de inclusão da UERN nas bancadas, nas emendas de bancada. Isso nós já temos a garantia, inclusive por parte do governo do estado, de colocar uma emenda para 2014, e nós queremos assegurar, ano após ano, uma emenda no valor de 20 a 30 milhões. Vai ser uma emenda de bancada, apoiada por toda a bancada federal. Que vem pela conta do estado, nesse caso. Justamente, que vem do governo federal para a UERN. Então você já entra na reitoria com uma certa vantagem, assim, teoricamente vai ser possível realizar o que falta realizar. Nós já temos os compromissos, nós já assumimos, nós falamos, como eu disse, com a bancada federal e com o governo do estado. Então o governo vai indicar uma bancada, uma emenda para a UERN, num valor de 20 a 30 milhões. Certo? O que é que nós estamos fazendo? Nós criamos agora uma assessoria de infraestrutura, estamos estudando toda a nossa infraestrutura do campo central e dos campos avançados. Vamos definir os planos diretores e nós só vamos parar no último 4 anos, quando a gente tiver todos esses recursos para adotar de infraestrutura a universidade. Vai ser esse nosso pleito, isso a gente tem colocado para todos os nossos parlamentares, sabemos que no próximo ano nós teremos mudanças, mas a UERN é irreversível. Todo mundo já sabe a sua importância, bem como a necessidade desses recursos. Existe um programa para as federais, o REUNE. Então são recursos ano a ano para as instituições federais. E se existe um recurso para as estaduais, que é o PROUNE, e hoje as instituições estaduais, que inclusive no último ranking que saiu, a melhor ranqueada é uma estadual, a USP, ela não tem nenhum programa desse no governo federal. Só que a gente desenvolve nosso papel, desempenha nosso papel com destaque. Então existe um projeto lá, inclusive através do presidente da Câmara, chamamos o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, junto com a Bruen, e o ministro se comprometeu de colocar esse programa em pauta lá no Congresso. E esse programa diz respeito ao seguinte, a cada aluno o governo federal repassa em torno de R$ 2 mil. Então se nós temos 12 mil alunos, regulamento matriculado, isso cria R$ 24 milhões para o nosso custeio. Então o que é que nós estamos buscando? O governo do Estado vai manter a nossa folha de pagamento com o nosso crescimento vegetativo, vai nos dar as condições de investimento e de custeio, como prevê a nossa resolução, mas esse plus, esse adicional, esse diferencial que a gente vai colocar a universidade com esse diferencial, a gente vai buscar também nesses parceiros no que diz respeito no âmbito federal. Também estamos conversando no âmbito municipal. Você imagine hoje todo município que é uma instituição em síndio superior. Nós estamos presentes em seis municípios. Então a gente quer também que os municípios nos apoiem na questão da segurança, na questão do transporte coletivo, na questão da alimentação desses alunos. De que forma? Dando condições de acesso, colocando guardas ali naquela região. Isso eu estou falando em Mossoró, mas serve também para Patu, para Caicó, para Pau dos Ferros, para Açú, para Natal. Agora, Pedro, para a gente encerrar, o legado que o Dr. Milton deixa em oito anos, a gente sabe que é gigante, principalmente nesse quesito que a gente já falou, do crescimento das pós, enfim, da verticalização. Tem muita coisa que eu sei que ele próprio pode olhar para trás e ver que realizou, mas você que toma posse hoje, como é que você imagina daqui a quatro anos, o que é que você vai olhar para trás e imaginar que deixou para a UERN em quatro anos? Ou seja, eu quero ter construído isso nesses quatro anos, se forem só quatro anos no caso. Na realidade, nosso desafio, nosso trabalho, ele só aumenta, porque hoje a universidade é bem mais qualificada e manter um trabalho qualificado é mais complicado, né? Mas isso só nos motiva, só nos deixa mais entusiasmados. Eu só queria deixar o registro aqui que hoje, quando eu estudo a universidade, eu vejo que todos os ex-leitores tiveram um papel muito importante no seu tempo. Isso é importante que se diga. A universidade, ela chegou a ser paga, ela era municipalizada, depois ela teve uma expansão regional, depois ela se estadualizou e ela fez o novo estatuto e tal. Então, todos tiveram uma importância muito grande. E o nosso papel, que eu quero terminar daqui a quatro anos, é deixar uma infraestrutura adequada para a universidade. Agora, o foco na assistência estudantil. Eu quero realmente olhar para trás e dizer que nosso aluno hoje, ele tem uma política de bolsas, que ele tem residências universitárias, que ele tem restaurante universitário, que ele tem incentivo de passar o dia dentro da universidade. E para isso, a gente tem que manter e ampliar mais ainda a nossa pós-graduação, nossa pesquisa, nossa extinção. Nós devemos dar ênfase a isso. Nós devemos mostrar ao aluno que ele é membro, ele é protagonista daquele processo no aprendizado. Agora, como? Praticando aquilo que ele está estudando, se fundamentando para poder praticar. Então, você envolve a pesquisa, a extensão, além do ensino. Então, o nosso foco aqui, o que a gente quer deixar, e quer nos últimos quatro anos olhar para trás e dizer, deixei uma infraestrutura adequada para acomodar aquilo que a gente avançou até 2013, mas, em especial, deixamos os alunos numa situação hoje bem mais adequada para que eles passem um dia estudando, se preparando para o mercado de trabalho quando se formarem. Ok, Pedro. Muito obrigado. Boa sorte na solenidade daqui a pouco, que seja uma solenidade de sucesso e que seja um sucesso os quatro anos de reitoria. Eu agradeço muito, fico muito feliz em estar aqui e espero que realmente a gente consiga aplicar tudo aquilo que a gente intenciona. Então, assim a gente termina o programa de hoje, mas você aí de casa pode continuar ligado na TCM, que daqui a pouco você vai justamente poder ver a posse de Pedro Fernandes ao vivo aqui no Canal 10. Boa noite e até sábado que vem. Boa noite e até sábado que vem.